Deram-nos droga a miséria, deram-nos armas de fogo Deram-nos um árbitro que se borna o nosso jogo Deram-nos um risco para incentivar-nos ao roubo Éramos a presa, agora chamam-nos de lobo Mas na verdade eles pensam que controlam tudo Querem fazer sofrer, posso até, mas não mudo Serei o causador de tanto drama na rua Ou apenas a vítima que na hell ratou Viciado no perigo, vivo-a no limite Embescadas podem te levar a vida na street Essas joias e roupas de marca não deixam enganar Cuidado com o telemóvel para a bofe não escutar Se tiveres cuidado, essa vida pode durar Com um pouco de sorte longe a fatura para pagar Assaltos perfeitos, nem no filme existe Mas assaltos perfeitos, na rua ainda resiste Bófeis infiltrados em tráfico de armamento Vão ao tribunal e nem precisam de argumento Saem em liberdade e continuam o movimento A pala desta merda, este mundo está a sangrar Eles estão viciados no perigo Oh, é como eu te digo Outros não têm teto nem abrigo Oh, é como eu te digo Para todos o bofe é inimigo Oh, é como eu te digo Eles andam bem protegidos Pelo nome de bandido Agora em 2007, o Fambi e o Cláus são os reis Vindo diretamente da gueto onde se expressam as leis De minuto a minuto vejo a girar o produto Olha a bofe é passar, já leva mais um puto No posto é maltratado, espancado e humilgado Pelo cabrão do bofe que ainda é bem pago pelo Estado Esta é a triste vida que se leva por aqui Só fiel à minha raça represento o Evel G Tantos mandos, tantos dreads continuam fechados Tantando saber notícia da rua posso manterem ligados Pois no meio tanto bandido continuam viciados Pois o peso da cadeia deixa muitos revoltados Com vinte e poucos muitos já cumpriram cinco, seis, sete A cana de novo e de novo se repete Para que eles tiveram as armas, outros tiveram sorte Muitos até conseguiram enganar a morte Continuam nos juntos, muito bem orientados Mente sobra, nem fumo, nem piso, somente trocados Vivem de surra, vendo outros ser enfilados Bófios do caralho, tenho os pretos cercados Eu nunca te pedi para seres como eu Jamais te pedirei para seres Fotocópia do Eliseu, este classe média Fiz uma boa casa, uma boa vida Para que é que te vens enfiar no bairro suicida Eles estão viciados no perigo Oh, é como eu te digo Hoje não têm teto nem abrigo Oh, é como eu te digo Para todos bof é inimigo Oh, é como eu te digo Eles andam bem protegidos Pelo nome de bandido Oitenta, noventa, dois mil, tanta coisa me dou Houve quem pensasse que o mundo acabava, mas não acabou Houve quem pensasse que ia te andar, mas nada Houve quem me quisesse matar, mas ainda cá estou Movido por um espírito nobre guerreiro Lavando ver seu flor de bula e ar de paneleiro Fianos tipo ao palco passa, queiro o candelereiro Disparando rimas, cobardes, julgando-se certeiro Seu interesseiro Meu rap sempre foi baseado no ar da minha graça Valorizando todos que caíram em desgraça A vida é uma luta, a ilusão é uma farsa E quando abusas demais só te sobe a carcaça Por isso mantém a calma, não julgues a minha causa Tenho fé, prestação, educação e muita pausa Miramont a rentela, fazendo som para a favela Margem sul é proibido porque não existe, é percadela A tempestade passou, trago a bonança na mão Trago uma realidade que acalma o teu coração Se fossemos unidos não precisava de ser assim Cala pode ir de pé, regresso do Ebol G Eles são viciados no perigo Oh, é como eu te digo Hoje não tem teto nem abrigo Oh, é como eu te digo Para todos boa fé, inimigo Oh, é como eu te digo Eles andam bem protegidos Pelo nome de bandido S.W. Records Props para todos os meus produtores, men Jade, Bambino Serrano, Brain Santa Marta, Quinta da Princesa, a Rentela Chegadinho, Monte, Cutelinho Fontainha, Celas Valda, Moreira, Cacena, Jamaica, men Brejoeira, Bela Vista Cova de Amor, Almada, Sechal Porto, Lisboa, Algarve, oh Todos viciados Viciados no perigo Liglau Música 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 Música